Olá pessoal, neste vídeo vou passar informações sobre o corpo humano e suas proporções. O desenho do corpo humano é algo complexo e existem vários métodos para isso, mas neste vídeo eu vou falar sobre as proporções, certas proporções que vão ajudar no desenho de observação. Vamos começar pela cabeça, porque quando se vai desenhar o corpo humano é melhor começar pela cabeça e não ao contrário, começar pelo corpo e depois colocar a cabeça, porque aí vai se tornar mais difícil estabelecer as proporções. Então o melhor é começar pela cabeça, analisar as proporções da cabeça, fazendo analogia e com isso facilita o desenho do todo em si. Tudo bem? Vamos então começar com uma oval, o formato oval, que é o formato da cabeça humana. A oval, pessoal, a gente pode dividi-la no meio, uma reta no meio, que será a altura dos olhos. Não é necessário detalhar os olhos, todas as partes dos olhos em si, não é necessário isso. Por quê? Porque a gente quer fazer as proporções. Agora, é claro que se for um desenho mais próximo, se você quiser desenhar com mais proximidade, aí sim é necessário fazer todos os detalhes, tá bom? Bom, aí é o seguinte, aqui tem a altura dos olhos e eu fiz também a sobrancelha. O nariz vai estar localizado na metade, saindo da sobrancelha até o queixo. Então, aqui é a metade, é a linha do nariz. Mais ou menos na metade são os lábios. Fazer o contorno do rosto. Muito bem, nessa etapa nós vamos determinar as proporções. Qual proporção? O tamanho do rosto. Esta proporção será usada para determinar outras medidas. Vamos lá. Vou dar, então, o nome desta medida, entre aspas, medida A. Esta medida, que eu chamei de medida A, vai ser a medida usada para determinar, por exemplo, a distância da metade do pescoço até o ombro. Seria dessa parte até aqui. Tudo bem? Medida A. Depois dessa etapa, vamos estabelecer uma outra medida, que é a medida da cabeça, que vai do queixo até a parte do cabelo. Então, vamos pegar esta medida e mais um pedaço. Eu darei um nome desta medida, de medida F. Eu estou usando letras, quaisquer letras vocês podem usar. Aqui é só a título de denominação. Bom, esta medida F vai ser usada na proporção do braço externo, que seria daqui até aqui. Medida F. A largura do braço, que é esta daqui. Ela pode ser feita através da proporção da ponta do nariz até o queixo. Então, esta medida será aproximadamente a medida da largura do braço. Isso muda de pessoa para pessoa, obviamente, mas dá para ter uma proporção generalizada nesse sentido. Depois, a gente vai pegar a medida do braço interno, que é esta parte aqui. Que é a medida também do rosto. A medida A. Depois, o braço interno, que seria este aqui. Qual será a medida? Também a medida do rosto, que é a medida A. Que será também a medida das axilas até esta parte. Esta medida que vai das axilas até mais ou menos o umbigo. Mais ou menos. Então, aqui, basicamente, estão as proporções. No geral, é isso aí. Só que assim, o desenho de observação é muito mais interessante quando a pessoa, o artista, que está fazendo a atividade, ele observa mais as proporções de acordo com a cena que ele está observando. Não apenas com as proporções pré-estipuladas. Essas proporções são apenas um guia que vão facilitar na hora do desenho de observação. Tudo bem? Alguns detalhes, né? A mão. A mão, ela é do tamanho do rosto, quando do polegar e o dedo médio. Ela é totalmente estendida, é do tamanho do rosto. E o pé é maior do que o rosto. A mão, sem ficar esticada, ela é um pouco menor do que o rosto. Tudo bem? Essas são algumas características das proporções. Nós vamos estudar outros detalhes em outro vídeo. Muito obrigado.